Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Hoje nós estamos no Conecta IF, um evento que acontece aqui no IFB Campus Planaltina e vamos falar sobre o Projeto Fiel, um projeto que é de cão, é de gato, é de todas as pessoas que têm sensibilidade para o universo da vida. Então, seja bem-vindo, hoje nós estamos com a Larissa, que vai falar sobre o projeto. Antes, faço minha audiodescrição, eu sou uma mulher parda, de cabelo grisalho, na altura do ombro, eu estou vestindo uma camisa verde do evento Conecta, da edição passada, e estou usando macacão jeans. Olá, Larissa! Olá! Pode se apresentar? Sim, eu sou a Larissa Queiroz, eu sou zootecnista e médica veterinária, vou fazer também minha autodescrição. Eu tenho cabelo no ombro, também sou parda, estou usando uma blusa branca, com o desenho do Conecta, que a gente fez para o evento, que tem alguns animaizinhos presentes na figura. Estou usando uma calça verde musgo e uma sandália fechada, plataforma. Eu sou médica veterinária e sou tecnista, trabalho aqui no Campus Planaltina há 18 anos, com animais de produção. E desde que eu cheguei, a gente faz esse trabalho de cuidados com os animais. Em 2005 eu cheguei e, a partir de 2014, a gente sentiu necessidade de organizar esse cuidado de uma forma mais sistematizada, para a gente poder participar melhor, dar mais visibilidade aos animais. Principalmente no caso do Projeto Fiel, é uma ajuda que a gente dá aos animais de companhia, principalmente cães e gatos. É, falando nesse projeto, já há um bom tempo que ele começou aqui no IFB Campus Planaltina e, vez ou outra, a gente tem a alegria de ter a oportunidade que ele vá para parques, exposições, e é sempre uma super força-tarefa, porque esse trabalho todo é voluntário, né? Sim, é um trabalho exclusivamente voluntário. A gente, no Campus Planaltina, a gente conta com alguns colaboradores, né? Tanto servidores, quanto alunos, o pessoal do trabalho, os contratados, né? Nossos colaboradores contratados também nos ajudam muito. E, nos eventos fora, a gente também participa de todos os eventos que o IF nos proporciona, mas a gente também faz parte de uma associação de protetores independentes, né? O Projeto Fiel faz parte, eu faço parte, no qual a gente tem muito mais força. A gente tem um CNPJ e que nos abre muitas portas, né? Principalmente para fazer eventos em shoppings, a gente é parceiro de uma rede grande de loja de animais, que a gente pode, de loja de produtos de animais, né? Que a gente pode fazer feiras também com maior frequência, né? Que é onde a gente consegue melhorar as adoções, né? Melhorar, assim, a quantidade de animais adotados ao longo do ano. Isso é uma parceria também, assim, que eu procurei, né? Para poder não ficar sozinha, né? Às vezes, nessa luta, só aqui o pessoal do campus. Então, fazer parte de um grupo de protetores é muito, muito importante para a gente poder... É isso, melhorar o número de adoções e dar muito mais visibilidade aos animais. Porque, dessa forma, quem adota sabe que esse animal, ele já foi pré-acolhido, né? Isso, exatamente. E que ele também já foi cuidado, porque esse é um outro grande dilema que nós temos, é o abandono de animais, né? Exatamente. Todo mundo que é sensível à causa, né? Assim, algumas pessoas são mais sensíveis, né? Tem gente, assim, que a gente não consegue ver uma situação e não agir, né? Tem gente que consegue ver, se comove e não age. E tem gente que precisa, alguém precisa agir, né? Então, a proteção, ela envolve esse grupo de pessoas, né? A gente tem hoje um grande número... Na verdade, eles sempre aconteceram, só que existem alguns mecanismos do governo que eram utilizados, que era a eutanásia de animais recolhidos, era o recolhimento compulsivo, né? De animais. E hoje isso é proibido, né? Desde 2017 não é mais possível a carrocinha funcionar, né? Então, os centros de zoonoses, eles não recebem animais de rua, eles só recebem se o animal tiver duas, principalmente duas zoonoses importantes, né? Zoonoses são doenças transmitidas de animais para humanos. No caso, a raiva e a lesmaniose, né? Então, o animal tem que estar... A raiva, a gente, no DF, teve um caso específico há algum tempo, mas praticamente a gente não tem casos de raiva em cães e gatos, né? No DF, mas a lesmaniose, ela está aí e muito forte, né? Então, tem sido um desafio também, tá? Para fazer esse controle. Então, o Estado, ele ainda não consegue, né? A gente não tem esse cuidado, né? Essa... Enfim, esse envolvimento deles, o papel que eles deveriam cumprir, né? De diminuir a população de animais abandonados. Então, ainda tem a sociedade, né? O terceiro setor, todo mundo se envolve para tentar diminuir um pouco essa quantidade de animais. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Assim, não vou... Atualmente, a situação também melhorou muito, né? A gente já tem políticas públicas. Eu vou falar só aqui do DF. A gente já tem pelo menos um hospital público, né? A ideia é que a gente tenha mais alguns. Já tem um programa de castração gratuito, que envolve algumas clínicas e, hoje, duas carretas. Uma, inclusive, está em Planaltina. Vai fazer um trabalho aqui até 31 de dezembro. E a gente vai participando disso tudo, né? Também tentando diminuir essa quantidade. Igual eu falei numa outra entrevista, a gente não consegue resolver uma parte grande. Mas, para os que a gente resolve, a gente fez a diferença. Então, é isso que nos move, né? Fazer a diferença, pelo menos, para essa pequena parcela. Como uma pessoa pode adotar... Primeiro, por que adotar? E como uma pessoa pode entrar em contato com o projeto e adotar um cachorro ou um gato? Sim. A gente, nas redes, o Fiel, assim, por uma questão, não sei se da região aqui, a gente preferiu não ter a rede social do projeto Fiel. A gente participa das duas redes dos nossos grupos maiores, né? Que é o projeto Acalanto, que é um grupo de protetores, e a associação, que chama ASPID. ASPID, A-S-P-I-D. ASPID, Associação de Protetores Independentes do Distrito Federal. E o projeto Acalanto, projetoacalanto.df. Os dois estão no Instagram. Lá a gente sempre responde todas as mensagens. Disponibiliza as fotos dos animais. E, se alguém quiser falar comigo, eu trabalho aqui em Planaltina, no campus Planaltina, né? Pode ficar à vontade também para fazer contato comigo aqui. Ela sempre é uma grande interação, quando acontece o Conecta, a participação especial, especialíssima, do projeto Fiel. Então, além da feira de adoção, vocês sempre fazem oficinas de adestramento, ensinando como cultivar plantas comestíveis para os gatos, atividades assim, né? E também nós temos a venda de alguns produtos que destinam ao apoio da manutenção desses animais, né? Para ajudar também o projeto, é através desses contatos? Isso. Porque tem gente que prefere ajudar num CNPJ, né? Então, se entrar no Instagram da ASPID, lá está disponível, a gente, lá não vai só para o Fiel, né? A gente divide com esse grupo de protetores. Se quiser doar coisas para o bazar, né? A gente aproveitou aqui o evento que o Conecta era em Planaltina, e a gente tem um bazar que aqui funciona sempre, quando tem encontro família e escola, né? Dos alunos do curso técnico em agropecuária integrado, e monta nosso bazar, monta na Festa Junina, monta no final do ano, agora em dezembro também. Então, estou sempre recebendo doações de coisas que a gente possa vender no bazar, tá bom? E quem quiser vir também conhecer, pode ficar à vontade. Aqui no Campus Planaltina, a gente tem uma sala exclusiva, tá? Do bazar. Mas se quiser fazer contato comigo também, caso queira fazer alguma doação, doar ração também, a gente recebe aqui medicamentos. Agora, para fechar, queria dizer de um projeto que também aconteceu aqui no Conecta, junto do Projeto Fiel, que é o Vozeirinho. Isso. Que foi dar voz a esses animais que hoje vivem aqui no campus e que estão disponíveis para adoção, né? Isso. Foi uma ideia muito legal, assim, que partiu da professora Edilza, que é uma parceira muito, assim, muito importante. A professora Edilza é do curso de agroindústria, junto com a professora Eloísa. Então, elas viram uma oportunidade, sentaram, pensaram, eu só soube depois. Elas falaram, a gente escreveu o Vozeirinhos pensando somente, exclusivamente no Fiel. Vambora, então vamos embora, né? E elas são excelentes para escrever projeto, né? Então, sempre que a gente tem oportunidade, elas me ajudam. E foi muito bom. Elas viram essa pegada de arte e cultura, né? Que eu não teria pensado. E ficou muito bom, né? A gente montou uma exposição de fotos e fizemos um desfile com os animais. Alguns que já estão com a gente há muito tempo, né? E têm um vínculo com alguns servidores. Esses moram na escola, já estão bem... Enfim, bem socializados aqui, já têm seus pontos de apoio. Então, esses não estão para adoção. Mas a gente tem aí uma parcela grande dos nossos animais resgatados aqui. Não falei antes, mas é uma região que passa uma via, né? A DF 128, que termina um pouco ali na frente, indo para a Pedra Fundamental. E sempre foi um ponto de muito abandono de animais. Antes, desde sempre. E muitos deles chegam até a gente. Então, esses, desses, assim, a gente já destinou hoje, ao longo desses anos, aproximadamente, só do fiel aqui, pelo menos uns 150 animais, entre cães e gatos, né? É isso. Para fechar, Larissa, para aquela pessoa que está pensando, ah, seria bom ter um animal de estimação, ser tutor, que é uma outra, é um outro conceito, que a gente não é dono, né? A gente cuida, zela e é tutor de um animal. Qual a sua mensagem final para quem pensa em adotar? Tá. Adoção é um passo muito importante, né? Um passo muito sério. Você está com uma vidinha ali, se for um filhote, vai viver entre 12 e 15 anos, né? Então, é um comprometimento para um tempo longo. Então, tem que pensar, né? Como que, se ele cabe na sua vida, né? Porque, sim, a gente não pode pensar que, uma hora, se você achar que ele não vai caber mais, você vai descartá-lo, né? Animal não é roupa velha para ser descartado. Então, a gente precisa pensar com seriedade, né? A gente precisa que eles tenham um custo, que eles precisam ser alimentados, que eles precisam passear, né? Que eles precisam ser sociáveis. Então, ele não pode ter uma vida solitária num quintal, né? Preso no sol. Exatamente, né? Os animais, os cães e os gatos, eles são muito sociáveis. Até o gato, as pessoas acham que não, mas ele só não sofre, né? Mas ele gosta de estar com as pessoas, né? Ele não é, ele não tem o sofrimento que o cão tem quando está só. Mas ele gosta das pessoas. Quem tem sabe o quanto eles gostam da nossa presença junto deles, né? Então, pensar com carinho, né? Animal não é presente, né? Ele tem que ser um pensamento de toda a família, né? Então, se alguém está em desacordo, tem que resolver antes, né? Não pode chegar com o animal e depois falar, ah, eu não queria, né? Devolve, porque tem gente que, às vezes, a gente recebe animal depois de dois anos de adoção, a pessoa vai embora de Brasília e não, assim, não se programou para levá-lo, né? E ele não cabe mais na vida dela e ela devolve para o abrigo. Então, quer dizer, é muito sofrido para esses animais, né? Esses eu tenho, assim, eu sofro junto, né? Porque, além da sensação de abandono, ele volta para um lugar que ele não conhece mais, né? Ele não tem mais nada a ver com a vida dele. Então, vamos ter esse cuidado, né? A gente quer, realmente, que as pessoas adotem, mas a gente não está se livrando deles aqui, né? A gente quer que eles tenham uma vida digna, uma vida boa, uma família amorosa, né? Porque a vida ruim eles já tiveram, agora eles só querem amor. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Sempre um prazer. Siga-nos nas redes sociais do IFB, conheça um pouco mais o Projeto Fiel através desses contatos que nós vamos deixar, que é o Instagram dos parceiros. E agradecemos a sua presença conosco, nos ouvindo ou apenas nos vendo. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto